e fala pessoal do certo bom seguinte estamos aqui no nosso milho safrinha hoje dia 15 de maio basicamente com 58 dias após o plantio para vocês verem aí como que ele está o pessoal tá aí aqui ó tá penduando começando a pendular basicamente é hoje já fazem cerca de 18 para 19 dias que deu a última chuva aqui sobre ele que foi lá por volta do dia 25 de de abril mas por enquanto tá ok tá bem verdinho tá bonito o pessoal me pergunte tem um vídeo no canal falando sobre a cobertura do meio de adubação mas só para recapitular os valores aplicados o plantio pessoal cerca de 300 e poucos quilos de 4 148 por hectare e a cobertura basicamente com os 220 quilos de 20 020 por hectare daí ficou dessa forma aí as aplicações pessoal eu acabei fazendo somente três aplicações de defensivos milhos nele naquela naquela receitinha que eu passei para vocês lá no vídeo para trás lá é mais ou menos pessoal aqui é o metomil como vocês sabem óleo de ninho está tudo perolinhoso está de alho melassa de cana e eu acho que mais alguma coisinha que não lembro de cabeça agora mas no geral tá isso aí eu ia fazer a pessoa fazer uma quarta aplicação é no milho porém acabou não dando certo fiz uma última aplicação no dia 20 acho que 21 de abril daí choveu alguns alguns dias eu ia fazer a quarta aplicação mas o milho já tinha ficado bem bem grandinho já deu uma espichadinha eu não quis entrar com o trator na lavoura daí deixei do jeito que está mas tá tá ok pessoal com relação a cigarrinha é teve um pouquinho de ataque de cigarrinhas na parte mais externa da lavoura você acha alguns pontos aí que deu um enfesamento no pé do milho que é só esse esse pé de milho aqui é um deles aqui ó mais baixinho a folha meia listrada então na parte externa que eu creio que essas porcaria fica para cá quando você pulveriza depois ele volta então você acha mais pesa assim ó pequeno já na parte interna tem bem tem bem menos também pessoal outra coisa talvez o pé do milho que vamos supor não nasceu no dia do plantio com o resto da lavoura que ficou para trás ali talvez não pegou umidade certinho e nasce depois como ele tá mais tá mais pequeno do que o resto da lavoura e tá mais vulnerável também acaba pegando cigarrinha nele então a no geral é isso daqui ó os pés que elas atacam mas uma porcentagem que acho que ficou bem bem baixa mas que eu tivesse feito uma uma última aplicação uma quarta aplicação depois a capaz que tinha dado uma 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 corrigida com relação a isso bom pessoal com relação a chuva quanto que choveu desde quando eu plantei esse milho bom pessoal mais ou menos aí depois que eu plantei o milho lá no dia 17 de março é abril choveu cerca de um cento e trinta e cinco milímetros acho que março de quando eu plantei deu cerca de uns torno de uns cem mais ou menos então basicamente depois que eu plantei o milho choveu uns duzentos e e trinta mais ou menos na lavoura se eu contar mês de março inteiro com umidade que tinha no solo antes assim entre aspas falando falando a grosso modo é daria sessenta milímetros de março mais cento e trinta e cinco de abril então quase trezentos milímetros de chuva dentro de dois meses não é grande coisa assim mas tá tá ok esse ano tá bem melhor que ano passado com relação a isso olha pessoal temperatura de hoje hoje e ficou aí cerca de uns sete uns sete graus hoje ontem tava oito anos de onde também tava oito tá com os quatro dias que tava perto disso entre sete e oito graus mais ou menos é é bom que conserva a umidade do solo solo o solo fica mais mais geladinho então perde menos umidade por evaporação é na lavoura é semana passada na na quarta-feira passou uma frente fria aqui que parecia que ia chover só que só se fosse um pouco de frio só tivesse chovido daí ficava bacana guardava mais umidade no solo ainda mas perto do ano passado tá bem melhor só lembrando pessoal essa área aqui também toda a área do milho e eu subsolei é antes de de plantar o milho dá uma olhadinha aqui no meio da do sereno aqui do orvalho que eu sou sobre o milho para vocês virem bom pessoal tá aí o milho então a sala foi subsolada é bom que aproveitou bastante umidade do solo subsolei a princípio mais por causa da dessa palha do amendoim aqui que rosca na plantadeira de plantio convencional que a gente tem então como era amendoim área então ela fica toda assim ó depois correndo em toda dizer é desequilibrada a niveladora pessoal só ela não dá conta de equilibrar essa essa diferencinha aí é do do solo então peguei o subsolador posso subir um subsolador para é esparramar um pouco essa palha aqui e também fofar o chão por baixo que o chão aqui mostrar que é super uma parte da superfície quase um palmo fica macio ao extremo só que mais para baixo fica meio que uma que uma laje então quando chove você perde chuva a água vai descer muito ligeiro então ficou bacana pessoal pelo tanto de dia que a faça que choveu e pela altura do milho aqui ó tá bem bem legalzinho bom pessoal mais ou menos aqui ó só estico meu meu braço assim ó é na ponta do meu meu dedo dá cerca de uns dois metros e vinte e cinco daí ó o pé do milho ainda continua para cima então pessoal tem parte da lavoura tranquilamente aqui uma boa parte fica lá nos dois metros e meio pessoal ele também tá bacana tem pé com uma espiga duas espigas dependendo o pé eu preferia que se que ficasse tudo com uma espiga só porque em teoria vai bem mais água para ganhar o do o dobro de grãos mas é isso aí pessoal ó com relação ao randap que apliquei lá no milho ficou limpinho a lavoura aí ó quase não tem não tem mato saiu só alguns fiapinhos de mato depois também como não choveu também também acaba ajudando a não é sair matos no meio da lavoura mas no geral é isso pessoal eu vou dar um corte no vídeo aqui vamos lá para baixo para vocês verem o restante da lavoura e é isso aí dá um corte aqui bom avançando um pouco mais para baixo da lavoura pessoal do quadro de cima passando eucalipto para cá chegamos aqui no outro quadro do milho aqui é esse quadro sempre tende a sentir um pouco mais de seca em relação ao de cima mas esse ano em relação ao passado ele tá bem melhor o milho está um pouquinho menor o milho aqui mas também está perto uns dois metros e alguma coisa de altura aqui pessoal a parte externa da lavoura eu falo sempre a última rua aqui ó sempre pega mais o raio da cigarrinha aqui ó do que na parte interna já aqui na parte de dentro aqui ó e também mais bonitinho milho bem fechadinho também ó entrar um pouco aqui cada rua que a gente vai dar uma molhada com a corvalho que caiu aqui aqui para o meio também o milho está mais mais grande do que na parte externa bom é isso aí pessoal tá até bonitinho milho bom vamos indo aqui para o quadro de baixo aqui também tá numa altura boa a única diferença é que esse quadro tem um dia a menos do que o quadro de cima quer dizer um dia não eu acabei de plantar o quadro de cima no dia 17 de maio no fim da tarde esse aqui eu plantei no dia seguinte na parte da manhã um dia de diferença vocês podem ver que tem bem menos espigas soltando já o cabelo e o pendão só para vocês terem uma base e ainda pessoal tem naquela parte tem uma parte ali embaixo tem uma cerca de umas 20 e poucas ruas que eu plantei no caso no dia junto com aquele milho ali de cima é de noite antes de ir embora daí tem uma diferença enorme deixa eu ver se eu consigo achar aqui a cerca de umas 25 ruas mais ou menos deve ser por aqui mais ou menos só acho que é aqui já já pode ver que tem bem mais espiga acho que essa rua aqui já começa as ruas aqui ó só pra vocês terem uma base também tá tá grandinho também ó lá uns dois metros e trinta também ficou limpinho por debaixo aqui ó o que bacana é tanto orvalho orvalho cai pela folha aqui desce aqui no caule do milho e ele umedece o solo aqui em volta ó que bacana vocês podem ver tá molhadinho aqui em volta é isso aí vamos dar mais uma voltinha na curva de nível ali e vamos fechar o vídeo aqui pra não ficar muito grande que eu creio que está com mais de uns 12 minutos aqui mais ou menos aqui a curva de nível vamos só dar uma voltinha aqui no meio pra vocês verem aqui bom até aqui no meio da curva daí fica bacana pra vocês terem uma uma noção da rua o meio é mais ou menos aqui nesse lombinho aqui e tá aí o milho também numa altura bacana ó pessoal tem os pés que a cigarrinha pega esse pé aqui lá pegou tá meio nanico o pé ó como que ele fica maluco o pé solta um monte de broto ou sei lá o que que seria isso ó que coisa de louco tem tipo tem dois, três tem quatro, cinco brotos e o sexto aqui vai ficar louco o pé do milho cadê um outro pé aqui também ó esse pé aqui também pegou cigarrinha só que esse não soltou broto ele tá um pouco mais baixinho aqui você pode ver que depois de um certo ponto ele diminuiu o entre folha aqui em relação ao pé normal aqui ó já na parte mais interna tem menos menos ataque isso é pessoal então isso é o nosso vídeo da lavoura de milho cai basicamente com cinquenta e desapatou plantio qualquer novidade pessoal vou atualizar vocês aqui no vídeo do canal como eu tô pensando aqui esse milho a gente não sabe se vai ser para grão ou para silagem a ideia seria para grão se não der bom eu vendo ele para silagem e é isso aí pessoal então vou ficando por aqui com esse vídeo no canal qualquer dúvida deixa nos comentários que for possível eu respondo sugestões também deixa nos comentários quem não foi inscrito se inscreve no canal curte, comenta, compartilha é isso aí pessoal até mais valeu, fui!